Em abril estreia o filme de ficção científica Área Q, uma co-produção dos Estados Unidos e da cearense Estação Luiz Filmes. No longa, as histórias de aparições de ovnis e abduções por seres de outros planetas em Quixadá e Quixaramobim, no sertão cearense, ganham as telonas. A vida do jornalista investigativo Thomas Matthew, vivido pelo ator Isaiah Washington, vira de cabeça para baixo quando o filho dele some misteriosamente. Thomas acaba sendo enviado para o Brasil, para o sertão do Ceará, investigar possíveis contatos com seres de outro planeta e a partir dali vive experiências intrigantes e transformadoras. Essa é a história de Área Q, uma longa metragem de ficção científica filmada em Los Angeles e nas cidades de Quixadá e Quixaramobim, conhecidas mundialmente pelas aparições de ovnis. Para o diretor da Estação Luiz Filmes, co-produtora do filme, Área Q promete chamar a atenção dos espectadores pelo ineditismo na indústria cinematográfica das abduções que serão contadas no longa. Área Q é aquela região de Quixadá e Quixaramobim, ainda tem Quixelô também e é uma região lindíssima do Ceará que vai estar sendo mostrada para o mundo inteiro com esse filme. Os monólitos, Raquel de Queiroz chegou a escrever na revista O Cruzeiro que tinha visto ovnis da casa dela e que isso marcou profundamente naquele período. E esse filme é uma busca, ele trata de fenômenos que acontecem na região e que nunca tinham sido levados para o cinema. E a expectativa é muito grande, tanto dos produtores como do distribuidor, que é a Califórnia Filmes. O filme é uma coprodução da Califórnia Filmes dos Estados Unidos com a cearense Estação Luiz Filmes e conta com atores americanos e brasileiros como Murilo Rosa e Tânia Kalil. A área Q vai estrear em 13 cidades do Brasil no dia 13 de abril.